Brócolis assim você nunca viu, gratinado na airfryer, gente, fica incrível. E eu vou pedir para vocês deixarem o joinha, comentar e compartilhar, não é inscrito no canal, tá, escreve o dedo aqui embaixo, se inscreve e se inscreve no sininho na opção todas para não perder as notificações. E para o nosso brócolis gratinado na airfryer, vamos precisar de uma cabeça de brócolis americano, sal a gosto, pimentinha do reino a gosto, queijo, parmesão o quanto baste e azeite o quanto baste, tá. Para essa receita não tem quantidade, você vai fazer o quanto você quiser. Então vamos começar aqui pegando o nosso brócolis e a gente vai tirar aqui as arvorezinhas do brócolis, tá. Vamos fazer isso com todo o brócolis. E agora vamos cozinhar em água fervente por 3 a 4 minutinhos. Não pode passar disso, senão vai ficar muito mole, vai desmanchar, não vai dar certo. Agora vamos tirar cada arvorezinha do brócolis e vamos amassar com o fundo de uma caneca, para ficar assim, ó, bem achatadinho, desse jeitinho aqui. E agora vamos pincelar azeite muito bem aqui de um lado, vamos virar, vamos passar do outro lado também, colocar um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de sal, só um pouquinho, tá, porque a gente vai usar o parmesão que já é salgado. Vamos virar, salgar do outro lado também, um pouquinho, gente. E agora vamos polvilhar parmesão ralado com generosidade e colocar na airfryer. 200 graus por 7 minutinhos. E pessoal, esse é o resultado, gente, isso fica uma delícia, é só você provando para ter noção. Espero muito que tenham gostado, beijão e até a próxima. Tchau.